Eu então amo essa mulher Cacatuta tem simpatia no fruto proibido Deixa a mão vadia, a ruazeira vai com todos Mas ela tem sumo da minha fruta preferida Vou morrer por ela e vou sofrer por ela Vou só falar, mas nada que me dá Vou morrer por ela, vou sofrer por ela Vou só falar, mas nada que me dá Sou filho de homem e não posso admitir Mas o meu coração só quer bater por ela Sentimento válido que me dá calafrio Eu, minha santa, vou morrer por ela e vou sofrer por ela O povo só fala, mas nada que me dá Vou morrer por ela e vou sofrer por ela O povo só fala, mas nada que me dá Eu, minha santa, vou morrer por ela Eu, minha santa, vou morrer por ela Eu então amo muito essa mulher O mal dela me causa choro na madrugada Tem vício na saia, os candengues que não maiam Arranca a gatuta tem simpatia no fruto proibido Deixa a mão vadia, a ruazeira vai com todos Mas ela tem sumo da minha fruta preferida Vou morrer por ela e vou sofrer por ela Vou morrer por ela e vou sofrer por ela Eu, minha santa, vou morrer por ela O povo só fica mais mim Tchau, mas o amor Pá baixa de mi Vem, vai... Preto que o amor E você já está T tierra, mas o amor ou tá